Olá, quer saber tudo que pode ser cobrado sobre direitos fundamentais do direito constitucional na sua prova de concurso público? Então acompanhe este aulão com a professora Adriane Fauth. E se você gostar, não esqueça, curta, compartilhe e comente. Quem sabe a professora Adriane Fauth não responde a sua dúvida. Boa aula! Você vai, a CESP ainda fala enquanto princípio fundamental. O princípio federativo. Federalismo. Ele vai falar ainda em princípio fundamental, princípio republicano. Ele vai falar ainda enquanto princípio fundamental, o princípio do sistema presidencialista. Então presidencialismo. Meleta não é tão feia assim na aula normal. A gente está escrevendo rapidinho assim. Aí eu tenho ainda, por exemplo, a separação dos poderes. Eu tenho ainda o regime democrático de governo, que é o princípio democrático. Aí eu tenho fundamento, eu tenho objetivo, aí eu tenho princípio nas relações internacionais. Você entendeu? Então vai muito do direcionamento que você tem que dar de acordo com a sua banca. Ok? Além dos princípios fundamentais previstos nesse artigo aqui, a Constituição, ela na sequência começa a falar no título segundo... Deixa eu pegar uma caneta azul aqui, peraí. Ela começa a falar nos direitos fundamentais. Então veja, a Constituição, ela tem uma sequência lógica de elementos importantes que a gente trabalha dentro dessa sequência lógica. A Constituição não foi assim, vamos jogar a coisa aí dentro, seja o que Deus quiser. Não, ela tem uma sequência bem interessante, e inclusive muito didática. Por isso que eu gosto muito. Esses direitos fundamentais estão no título segundo da Constituição. E eles se dividem para fins de sistematização, para essa finalidade didática que eu falei, o legislador originário, que a gente chama de constituinte originário, que criou a Constituição, ele divide da seguinte forma. Ele coloca no primeiro tópico. Os direitos individuais e garantias individuais e coletivos. Isso aqui está no artigo 5º da Constituição Federal. Vou fazer um coração, mas não só um coração. Um coração apaixonado, flechado pelo cupido. Por quê, professor? Porque se tem um artigo que cai na sua prova, é o artigo 5º. Em todas as provas. Então você vai estudar para fiscais, você tem que conhecer muito o artigo 5º. Que, aliás, para a prova de analista, o que mais cai de direito constitucional é o artigo 5º. Porque o edital, inclusive, é um edital curtinho. O último edital é um edital bem curtinho de direito constitucional. Então o que cai mesmo, desabado, é isso aqui. Ah, vou fazer carreiras policiais. Piorou. Cai muito isso aqui. Principalmente o pessoal que faz PF. Cai muito isso aqui. Porque o tamanho edital não é muito extenso. O edital é bem tranquilo, direito constitucional. Então o que cai muito é os direitos individuais do artigo 5º. Vou fazer tribunais, chora a criança, vai cair que nem água. Então, estou começando. O que eu começo a estudar? Se abraça o artigo 5º. Mas abraça com o coração e com o amor que ele merece. Depois, a Constituição fala em direitos sociais. Os direitos sociais estão previstos do artigo 6º ao artigo 11º. É assim que ele está esquematizado. Aí depois, nós temos os direitos de nacionalidade. Que atenção, nem toda prova vem direitos de nacionalidade. Então tem que ficar muito atento ao edital. Mas esses todos são direitos fundamentais. O direito de nacionalidade está no 12º. Aí eu tenho ainda direitos políticos, está no 14º. E ainda partidos políticos, que vai até o 17º. Então, na verdade, os direitos fundamentais vão do artigo 5º até o artigo 17º. Todas as provas, a maioria delas, elas cobram os direitos fundamentais como um todo. Então, vai aparecer na tua prova, com certeza, alguns desses direitos, se não todos esses direitos. A maioria, desde prova maior, é vir todos os direitos fundamentais. A senhora tem muita coisa em 17 artigos? Tem muita coisa. Mas é muita coisa gostosa, sabe? Não encara o concurso, você que está começando, como algo assim. Meu Deus, eu tenho muita coisa para estudar. Sim. Mas tem muita coisa gostosa para estudar, você entendeu? Você está falando. Ele está fazendo assim, olha. Ele está me afavorando. Mas a gente não tem isso aqui, né? Ou tem? Esse tempo. Tem? Tem? Tem também? E eu estou... Ah, está bom. Então, assim, as provas... Ele já falou que eu tenho só mais... Ah, isso mesmo. Então, vamos apurar. Quando a gente aprende isso aqui, você vai ver que é gostoso. É legal, sabe? E eu falo que é vida. Porque muitas vezes você tem aquele teu tio, aquele teu tio chato. Aquele que levei, já acho que sabe tudo. Sabe aquele? Aí, almoço e domingo. Aí, aquele teu tio chato. Faz uma pergunta. Você está estudando para concurso. Nisso, você está tendo aula de atualidade. Você está sabendo do mundo. Você está lendo jornal. Você está estudando direito constitucional. Aí, vem o cara lá e manda uma coisa a respeito do impeachment. Só para dar aquela humilhada. Entendeu? Mostrar eu sei mais do que o resto. E daí, você, na mesa, que sempre ficava caladinho, infeliz, chateado. Você pega e fala... Não. Eu tenho uma opinião. E daí, você fala, inclusive, sobre o rito do processo de impeachment. Aí, você fala, inclusive, o impeachment não foi instaurado ainda, porque ainda não iniciou o processo de impeachment. Está numa fase prévia de admissibilidade, que deverá ser realizado no âmbito da Câmara. E daí, meu querido, a galera chora em Guarani de emoção de ver isso. E daí, eu falo, isso é o quê? Isso é dignidade. Poder, poder esnobar aquele tio. Poder dizer para ele, está vendo aqui? Aqui, eu sei também. Entendeu? Então, vale a pena, cara. Vale a pena. Nem seja para esnobar aquele seu tio chato. O que diz a craquete? É para mim? Ai, para mim. Não desespero. Então, está bom. A gente viu o esqueleto dos direitos fundamentais, não foi? Aí, eu falei ainda, no primeiro, que eu tenho direitos individuais e coletivos. Eu quero falar a respeito do iniciozinho dos direitos individuais. O artigo 5º da Constituição Federal, ele estabelece a titularidade dos direitos fundamentais. Quem pode exercer direitos fundamentais? Ele fala que são assegurados todos de forma igual, os direitos inerentes. A vida, igualdade, liberdade, propriedade e segurança. Então, eu posso dizer que o artigo 5º, ele desmembra esses direitos do artigo 5º, porque eu tenho 78 incisos no artigo 5º. Ele desmembra esses 78 incisos do artigo 5º nos seguintes direitos. Vida, isso é bem iniciante, bem juninho. Vida, igualdade, liberdade. Eu gosto dessa ordem. Por quê? Porque eu gosto. Propriedade, acho que é mais lógico, sei lá. Propriedade e segurança. Essa segurança aqui, eu só destaco que não é segurança pública, polícia. É segurança jurídica, segurança nos processos. Mas isso é tema de aula mesmo, que inclusive, acho que você já está comprando. Ela não é. Você não está comprando aí? Você não está comprando? A Angélica está dando pulinhos. Você está comprando, porque essa aula é bem coisa querida, detalhada. Você só encontra no material. Ela não é. Hã? Fiz bem, Angélica? Hã? 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 Muito bom. Aqui, em relação ao direito à vida. Primeira coisa que você tem que saber. Direito à vida, ele tem duas perspectivas. Sério? Hã? É o direito de você continuar vivo. Você não ser morto. Ninguém tem que matar. Mas também é o direito de você ter uma vida com dignidade. Uma vida digna. Então, não basta só sobreviver. Viver. Isso já foi objeto de prova. O direito à vida, ele se relaciona com a dignidade. Não basta continuar vivo. Você tem que ter uma vida ok. E o Estado tem que te dar condições e ter essa dignidade. Agora, esse direito aqui, ele não é absoluto. Eu posso dizer que o direito à vida, ele é o direito mais fundamental de todos. Mas ele é mais fundamental, porque sem ele eu não faço o resto. Sem vida eu não posso ter nada. Por isso ele é o mais fundamental. Mas ele, eu posso dizer que o direito à vida é hierarquicamente superior aos demais direitos fundamentais? Aí não. Isso também já foi objeto de prova. Além disso, eu disse que os direitos não são absolutos. Nenhum direito é absoluto. Aliás, nada é absoluto. Viu? O direito condicional é vida. Nada é absoluto. Inclusive, isso significa que eu posso relativizar direitos fundamentais. Isso significa que eu também posso relativizar o direito à vida. Como assim, professora? Então, tem situações em que outros direitos vão prevalecer? Por exemplo, sobre o direito à vida? Sim. A Constituição, ela prevê uma hipótese fazer de roxinho. Eu nunca uso roxinho. Eu vou usar o roxinho. A Constituição, ela ressalta que há possibilidade de pena de morte no Brasil. Pena de morte? Pode ter pena de morte no Brasil? Sim. No caso de guerra, eu já vi, tá? A visão periférica, guerra declarada. Ainda, eu tenho outras situações de relativização do direito à vida? Tenho, sim. Eu tenho a possibilidade de realização de aborto. Como assim, professora? Aborto é proibido? Sim. Mas em algumas situações ele é permitido. E que é a relativização do direito fundamental. Quais situações? Eu tenho a situação do aborto sentimental. Exemplos aqui, tá? Só para você sentir o drama. Aborto necessário. E ainda o aborto do feto anencefalo. O aborto sentimental é aquele aborto que pode ser realizado no caso da vítima de estupro. E observe aqui que tem uma coisa interessante. A vítima de estupro, por que pode abortar se a mulher engravida em caso de estupro? A vida não é vida, é vida. Por quê? Porque quando eu olho para o direito à vida, o que o legislador também pensou? Porque quem dá essa previsão é a legislação penal. O que o legislador pensou? Ele pensou, poxa vida, essa mulher já foi vítima de uma das agressões piores que a mulher pode passar. Ela não é mulherada. Eu acho que a coisa pior que a mulher teme na vida mesmo, eu acho que essa é vítima de um estupro. Daí a pessoa é vítima de uma violência tão feroz como essa e ainda é obrigada a gestar e relembrar porque ela vai ter um filho daquela violência e carregar isso para o resto da vida? Será que isso faz sentido? E daí o legislador ponderou direitos e falou assim, nesse caso, deve ser privilegiado a dignidade dessa mãe. Então, ela tem o direito de optar se ela quer ou não dar continuidade naquela gravidez. Esse é o aborto sentimental. O aborto necessário, ele ocorre, você vê bastante em direito penal, detalhes sobre isso, o aborto necessário é quando eu tenho risco, na hora do parto, por exemplo, da mãe morrer. E daí permite-se o aborto, mas para salvar a vida da mãe, por isso necessário. E o aborto do feto anencefalo? Isso aqui é uma construção da jurisprudência. Isso aqui é a STF decidindo sobre o tema. E o que o STF disse? Existe a possibilidade de abortar o feto que não tem cérebro. Isso faz sentido? Claro que sim. Imagine a mãe, inclusive, em uma aula dessa, eu comento essa história, que eu estava na faculdade ainda, faz tempinho, faz um tempinho, faz um bebê, e daí uma professora levou, me lembro até hoje, na fita cassete, um documentário caseiro, vídeo caseiro, de um pai que a mulher gestou um filho anencefalo, por falha do poder judiciário, por demora no poder judiciário. E depois daquele fato, o STF tomou essa decisão. E o drama que foi para aquela mãe gestar um feto anencefalo. Todo o apego que ela criou na criança e tudo mais, e depois a criança não tem chance de sobrevivência. Então, o STF, de forma acertada, permite o aborto do feto anencefalo em respeito à dignidade da mãe. E, por fim, aqui, vamos pôr um C, eu vou destacar o uso das células, das células-tronco-embrionárias. Embrionárias. Eu não sou bióloga, mas eu vou tentar te explicar mais ou menos. As células-tronco-embrionárias, se tiver, pode explicar melhor para o pessoal entender. Mas, basicamente, eu tenho a fecundação. E daí, a fecundação, o ovos, espermatozoides, está ligado essas coisas. Aí, isso faz uma célula, chama de moro, uma coisa, um aglomerado de célula lá que começa a se dividir. Ok. Isso aqui pode ser usado e é utilizado hoje para pesquisa científica, para ter um potencial de regeneração, faz milagre. A ciência está dizendo que faz milagre isso aqui. E daí, a discussão que se dava, que se deu também no âmbito do STF era, eu posso usar isso aqui para pesquisa científica? Isso aqui não é vida? Aliás, quando que começa a vida? E daí, começaram a discutir a respeito disso, porque a gente sempre teve aquela noção da religião mesmo, mesmo da cultura, de que a vida começa com a fecundação. E se eu considerar dessa forma, por essa perspectiva, essa mórula aqui é vida e eu estaria violando o direito à vida. E daí o STF, de forma também parece, em minha opinião, nesse caso, acertada, entendeu pela possibilidade de uso dessas células-tronco, dizendo que não viola a Constituição, não viola o direito à vida, o uso dessas células, justamente porque há possibilidade de se garantir dignidade a outras pessoas com o avanço da ciência. isso aqui também já foi objeto de prova, especialmente as provas da CESP e ESAF, que cobram essa parte de interpretação. Posso só mais um minutinho? Posso, né? Ponto eletrônico, alô, Brasil? Oi? Pode, ok. Pessoal, quer que continue? Bruno, você sabe que você mora no meu coração, Brunão? Brunão, hein? Brunão, Brunão, Bruninho. Ele é que chama ele de Bruninho. Ai, beijo, Jason. Querido, lindo, careca lustrosa. Vou falar isso para ele, né? A careca do lustrosa. Lustrosa não é careca, né? É, vou falar isso. Beleza. Então, vamos falar aqui do outro direito importante. Claro que na ala a gente descarrega isso aqui, viu? Mas isso só consegue com? Prando. Muito bem. E a igualdade? O que é o direito à igualdade? A igualdade, no texto da Constituição, ela também tem duas perspectivas. Vou falar bem rapidinho. É a chamada igualdade formal e a tal da igualdade material. A igualdade formal é aquela igualdade perante a lei. Todos são iguais perante a lei. Já viu esse negócio? Todos são iguais perante a lei. Ok. Mas as pessoas são iguais? Perante a lei, a lei de forma geral, abstrata, ela deve tratar as pessoas com igualdade. Agora, na vida real, as pessoas são iguais? Não. Quando a gente fala na vida real, significa que o Estado deve também assegurar a tal da igualdade material. E a igualdade material a gente costuma conceituar como sendo. Abre aspas. Tratar os iguais de forma igual, os desiguais de forma desigual e, o mais importante, na medida das suas desigualdades. Ai, professora, deu um nó. Muito fácil. Tratar os que são iguais de forma igual. Porque são iguais. As pessoas que são diferentes, eu tenho que tratar de forma diferente. Mas quanto diferente na medida das suas diferenças? Quer um exemplo de diferença de igualdade formal para igualdade material? Sua mãe. Mãe é sempre um exemplo bom. Você que tem um irmão, ou você que é mãe e pai de filhos. Tem que ser dois, pelo menos. Você, pai, se coloque na situação. Eu sei que você está me assistindo. Você é mãe do Brasil. E eu sei que você, a vida inteira, contou uma grande mentira para os seus filhos. Que eu vou revelar hoje, ao vivo. Sabe qual é a mentira? Sabe qual é a mentira? Eu amo vocês igual. Mentira deslavada. Deslavada. Mãe fala assim, não, eu amo meus filhos igualmente. Mentira. Mas, na verdade, sabe o que ela está falando? Ela está falando igualdade formal, igualdade perante a lei. Eu amo igual, porque filho tem que amar. É tipo assim. A mãe falando, eu amo meus filhos de forma igual, é igualdade formal. Porque, na verdade, no dia a dia, não vamos ver. A mamãe trata igual? Faz diferença. E agora eu vou tentar salvar a mãe. Por que ela faz diferença? Porque ela tem que tratar iguais de forma igual. mais os desiguais de forma desigual. Então, se você pensar assim, você tem problema de matemática. Teu irmão não, teu irmão é um gênio da matemática. Sempre tem essas coisas também. Aí, teu irmão vai super bem na matemática. E daí, tua mãe vê que você está com dificuldade na matemática. Aí, ela pensa assim, vou contratar um professor particular. Ou não, né? Não, não é? Não vai se virar. Vamos pensar que a mãe vai contratar um professor de matemática. Aí, o que acontece? Quando ela contrata, ela vai contratar para os dois? Para quê? É mais fácil teu irmão dar uma aula. Às vezes, o professor de matemática vai super bem. Então, ela vai contratar o professor para você. E não para o seu irmão. Porque ele não precisa. Aí, eu pergunto. Ela está tratando de forma diferente? Ah, tá. É isso mesmo que eu estou ouvindo? É isso mesmo que eu estou lendo, pessoal? Então, tá. Ok. Beleza. Beleza. Então, tá. Vou voltar aqui para a história, que ele me mandou um recado ali em cima. Daí, depois eu conto. Aí, eu pergunto para vocês. Quando ela faz isso, ela está promovendo desigualdade? Ela está sendo injusta, vamos dizer assim? Ela está violando direitos de igualdade quando ela faz isso? Claro que não. O que ela está fazendo é o quê? Você que está com dificuldade, eu vou te dar condições de você estar em igualdade com o seu irmão. Isso nós chamamos de igualdade material. Então, igualdade material é aquela igualdade fática. No mundo real, como a coisa deve ser. Como que o Estado deve promover igualdade material? A gente vê diversos artigos da Constituição falando em igualdade material. Por exemplo, o inciso primeiro do artigo 5º, ele vai falar assim, homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações. Beleza. Quando ele disse isso, homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações, ele falou que tipo de igualdade. For? Não. Agora eu pergunto, homem e mulher é igualzinho? Claro que não. E eu sou uma pessoa feminista. Não é do tipo que rasga, queima, sutiã. Não. É feminista porque eu acho que a mulher tem mesmo que conquistar o seu espaço e a vida. É isso aí. Agora, a gente tem como dizer que é igualzinho? Galera, não tem como. Por isso, a Constituição dá tratamento diferenciado. Por isso, lá nos direitos sociais, você lembra do esqueminha? Lá nos direitos sociais, ele vai falar no artigo 7º que a mulher tem direito à proteção do seu mercado de trabalho. Mas por que só proteger o mercado da mulher ou de civil, essa discriminação com o homem? A diferença é que, querido, engula, que nem a Lustosa, aceita que dói menos. Infelizmente, e infelizmente mesmo, a mulher é discriminada no meio de trabalho. Isso não é... Uhul! Vamos rasgar a sutiã. Não é. Isso é fato. Isso é dado. Isso é realidade. Não é, miga, não. Agora, é em todo lugar? Claro que não. Também não. Mas a mulher tem direito, então, de ver protegido o seu mercado de trabalho? Tem. Porque ela está numa situação de desigualdade. Então, eu não posso tratar desiguais de forma igual, porque se eu fizer isso, eu estou fazendo desigualdade. Então, eu tenho que tratar as pessoas desiguais de forma desigual. para que elas possam o quê? Ficaram na igualdade. Essas ações que buscam a igualdade material são chamadas de ações afirmativas. Ações afirmativas ou discriminatórias ou de discriminação positiva são ações, leis, políticas públicas do Estado voltadas à realização da igualdade material. Então, quando a Constituição faz essa diferença, ela faz essa diferença porque ainda é necessário. Por que eu disse ainda? Porque as ações afirmativas, essas políticas voltadas para a igualdade material, elas têm uma característica que geralmente não aparece na televisão. É por isso que as pessoas criticam tanto. Ela deve ser temporária. não é para sempre. É até que a situação se normalize. Exemplo de ação afirmativa que nós temos, as cotas raciais, independente do que você acredite ou não, você tem que entender que cota racial, de acordo com o STF, é constitucional e não viola a igualdade. Ao contrário, realiza igualdade material. Mas isso também é tema de aula. Outro exemplo de ação afirmativa é a Lei Maria da Penha. A Lei Maria da Penha é uma lei que dá uma proteção diferenciada à mulher, não é verdade? Dá sim. Ah, mas tem que ter a Lei Mário da Penha. O homem apanha? Apanha, cara. Sempre tu vai apanhar. Às vezes vai ter um que vai apanhar lá, ué. Mas o homem apanha sempre? Historicamente, quem apanha no ambiente doméstico é a mulher, meu querido. Não faça essa cara, Bruno. Cara, e a mulher não apanha... E eu falo a verdade, a mulher não apanha pouco, não. Porque um tapinha, né, pessoal? Tapinha, tapinha. De vez em quando, com sentido, é uma situação. Agora, a mulher não apanha de... Ah, tapinha. A mulher apanha de bicuda, meu querido. E às vezes apanha, sabe por quê? Porque o jantar está frio, porque isso e aquilo, e o homem se acha ainda muito. Então, claro que não todos. Lógico que não todos, graças a Deus. Mas ainda se acha no direito de fazer isso com a mulher. Para ser mais fraca, será para ser mais fácil de fazer isso? E parece bobeira, mas se você for pensar na tua família e mulher, ou mesmo o homem. Eu falo, homem, se coloca no lugar da tua mãe ou da tua irmã. Se você for pensar na tua família, vai ver isso aí que você vai confirmar. Cara, se tua avó não apanhou, ou tua mãe não apanhou, alguma tia tu apanhou. Alguma mulher na tua família apanhou, filha. Não sei quem, mas alguma mulher alguma vez apanhou de um homem dentro da violência doméstica. E não foi à toa que o Brasil foi condenado internacionalmente a indenizar a tal da Maria da Penha. Porque a mulher não apanhou pouco, não, meu querido, a mulher foi erguida na bicuda mesmo. E não acontecia nada com o cara. E daí o Brasil foi condenado e criou a tal da Lei Maria da Penha, que foi venda em 2006. Aí você pensa assim, pô, 2006 pra cá são o quê? Dez anos praticamente, não é? Aí você pensa assim, a coisa melhorou de lá pra cá, novos estudos foram realizados. E a mulher ainda continua apanhando. Por quê? Porque nós precisamos mudar essa cultura. Por isso que a lei tem que continuar valendo. Pra que a situação de desigualdade chegue a um ponto que a gente tem que falar assim, cara, não precisa mais de lei Maria da Penha, porque as mulheres não estão apanhando mais. Entendeu? Então essas leis, essas políticas públicas, você tem que pensar fora um pouco do senso comum. Se você quiser acertar a questão em prova, se você quiser errar, você fica aí com o pensamentinho da galera. Mas se você quiser acertar a questão em prova, você tem que pensar como o STF, como a jurisprudência. Qual foi a intenção da norma ao ser criada? Então esquece o senso comum e foque no entendimento do STF. Muita coisa que eu falo, às vezes nem é meu entendimento não, mas é a posição do STF, que é a posição que você tem que gravar. Sente essa emoção. Ela ganhou um curso online e a galera vai entrar em contato com essa pessoa. e o nome dessa pessoa, eu não lembro certinho o sobrenome dela, é a Viviane de Americana. É de Americana? De Americana, Estado de São Paulo. Eu escolhi ela porque eu estava vendo as histórias, as pessoas falando, e ela foi a pessoa que reconheceu lá que teve uma doença e tal, e que meio que se entregou aos paraguares, que a gente fala aqui. E daí com o balanço, essas coisas que a Viviane fala, essa pessoa, ah, que grosseria, cara, ele tem o jeito dele de falar, mas ele te fala a real. Ele não te fala a miguia, não. Ele te fala a real. E nesse sacudida, ela acordou e começou a estudar. E daí esse curso vai para você, para você continuar motivada e motivar outras pessoas a continuar estudando dessa forma. Ok? Sim? E daí acaba? Aí acaba. Fala uma poesia? Eu não sei poesias. Vocês não querem vir terminar aqui comigo, não? Goiano, você? Vem, seducência? Sem vergonha. Vem expor os seus olhos azuis em rede nacional. Ok, pessoal. Ninguém vai vir mesmo? Sem certeza? Hã? A força está comigo. A Angélica quer vir? Vem, Angélica! Então, ela não queria. Você estava forçando ela mesmo. Ok. Pessoal, agora falando sério, a gente é meio doidão e tal, né? Vocês viram que eu sou também meio doidinha. Mas a gente trabalha muito sério. Essa doideira é para fazer você ficar até essa hora aqui para você ver como as coisas podem melhorar na sua vida mesmo. O Goiano já contou trocentas vezes a história dele. Você sabe, o cara veio de onde veio e é quem é hoje por causa do estudo. É ou não é? Por causa do estudo. O estudo fez dele quem ele é hoje. E o estudo pode mudar a sua vida também. Por isso, não deixe de adquirir, não é porque a gente está vendendo, mas, cara, estuda. Estudar vale a pena. Nem que seja para você humilhar aquele tio no almoço de domingo. Vale a pena estudar. Estudar faz a diferença na sua vida. Eu tenho uma coisa querida na internet, um queridaço que sempre... Inclusive você! A gente estava com quantos acessos? Chegou aos 18, né? E daí estava vovando, o pessoal estava... E todo mundo assim, já vem só a professora Adriel e o pessoal meio que der banda. Mas tem um querido da internet lá, que é o José Alves, que inclusive não está no blog hoje. Queria saber por quê. Qual a sua explicação, meu querido? Porque ele quer ser o editor da Receita. E esse cara, ele está estudando para caramba. E você vai ver ainda, esse cara vai contar a história dele de aprovação. E você acha que ele está estudando antes de ontem? Não, o cara está estudando. E vai passar. Eu só queria saber onde ele está hoje. José, manifeste-se, José. Porque se você não estiver estudando, a cuica vai entortar para o seu lado. Porque você só tem duas opções. Se eu estar estudando, eu tenho que estar assistindo. Se você não estiver estudando, aí nós vamos descobrir e a Letícia vai me contar. A Letícia sabe onde você mora, sabe quem você é. Inclusive, ela tem seu telefone. Então, a gente quer saber onde está você, José. Além disso, essas 18 mil pessoas podiam curtir minha página, né? Na Facebook. Pode fazer os merchan? Não ganho nada, né, cara? Você não ganha nada com isso aí. Facebook não está me patrocinando em nada. Não, o Facebook não me paga nada. Não é mendigando like. Eu quero saber. As pessoas me curtam. Você tem vergonha na cara? Não. Percebi. As pessoas têm que me curtir. Não, não é. Você acha que só o Bruno é carente? A Letícia é carente? Não, eu também sou. Tem que colocar? Eu bato também. Eu bato também. Como é que fala? Ah, me procura lá. Ah, Adriane fala. Mas não é minha página pessoal, galera. Não é por nada, não. Não é por nada. A galera, às vezes, online, me adiciona na página pessoal, mas não é por nada. É porque se não... Amo por mim, não tinha problema. Só que se não enche de aluno, e às vezes eu não sei nem quem é, sabe? Aí fica meio complicado, porque é página pessoal, né? Aí, por isso, a gente tem esse perfil aqui do professor. Inclusive, o pessoal me manda dúvida, me manda comentário, que eu queria... Ah, você vai participar do evento tal, você podia falar sobre isso? Se for pertinente com aquilo que a gente preparou, eu vou falar. Então, você pode me mandar lá. Não deixem de curtir a minha página. Para quê? Para eu mostrar para o meu tio no domingo que eu estou importante também, não é? Você acha que isso aí não acontece? Aquele tio que nunca achou que você ia chegar a lugar nenhum, né? Graças a Deus, não graças a Deus, é um esforço pessoal, mas tem uma vida excelente hoje, mas na base de muito trabalho também, muito esforço. Mas mostrar lá que eu tenho um monte de curtido também, não é? Ia ser bem legal. Então, não deixe de curtir, deixar o seu comentário sobre a aula. Comentário construtivo, sabe? Não vem me encher o saco lá ou ficar fazendo crítica destrutiva. Crítica construtiva, eu sou super aberto com receber. Agora, ficar detonando, ficar falando um monte de abobinha. Não, cara, não é assim, não. Senão, perde o motivo. Aliás, eu sou uma pessoa muito legal. Cara, eu sou uma pessoa legal. Então, não vem me xingar, porque não faz o menor sentido. Você vai ficar até sem graça, porque eu vou acabar mandando um beijo para você. Então, não faz isso, porque não é legal. Aliás, não é legal em lugar nenhum. As pessoas que... A pessoa manifesta uma opinião lá e a pessoa começa a detonar. Cara, não gostou, não leia. Não curta. Existiu uma campanha, acabou essa campanha no Facebook, chamava De Boas. De Boas. Que era o deboísmo. Cara, vamos praticar o deboísmo, sabe? Falar lá numa boa. Falar, professora, gostaria que você falasse sobre isso. Gostaria que a aula fosse dessa forma. Dar a sua opinião sem ser maldoso. A mão está muito cheia de maldade, cara. Não gosta da gente, prefere a concorrência. Beijo, não me liga. Agora, ficar xingando, isso aí é sacanagem. Cara, eu nunca passei por situação assim, porque geralmente os monitores deletam os comentários antes. Mas não mandem, porque eu fico muito sensível. E depois eu fico até chorando. Mentira, eu nunca tive que chorar, porque eu nunca cheguei a ver. Porque eles deletam antes, eu tenho certeza. Porque sempre tem aquele mala. Mas vou praticar o deboísmo aí na internet, coisas positivas, que isso volta para você. Tá bom? Então, eu vou encerrar aqui só. Eu. E o Smurfs. Eu gosto muito dele. Quem que era esse? Aquele construtor. Eu não lembro o nome dele. Como que Smurfs não era a sua época? Se eu moro a ser minha idade, se eu sou a múmia paralítica, quer me zoar em rede nacional? Nossa, muito legal. A mãe dele já incentivava desde cedo. Ele falou que não assistia Smurfs, porque ele ficava estudando. O que, cara? Smurfs era muito legal. Eu gostava. Esses bichinhos azul chapado. Que tomavam cogumelo. Tá bom. Então tá. A gente tem que ir embora, então. Um super beijo para você, meu querido. Ó, estudar agora. Não penso que o mundo... Agora, uh... Vou tomar... Não. Bora estudar. Bora colocar em seu dia, seus estudos. Você que está começando na vida. Escreve o seu material. O Comece a Estudar Hoje. Não deixe para amanhã. Porque daqui, quando você vê, o ano acabou. E aí você fala assim, Ah, devia ter que começar a estudar. Beleza? Super beijo. Foi um prazer enorme. Pena que eu não pude invadir nenhuma sala. Tá? Mas quem sabe na próxima. Beijo, galera. Até mais. Tchau. Você acabou de assistir a uma aula de princípios fundamentais do direito constitucional com a professora Adriane Falti. Se quiser assistir a outros aulões com ela, é só clicar aqui e dar continuidade aí ao seu estudo. Dar sequência. E não esqueça, hein? Curta, comente e compartilhe.